Bem-vindos Lixos e Lixas, me deu vontade de analisar uma partida do Kuni com o Tominaga. Não quis olhar aquela FT10 famosa deles no canal da Newton porque, sei lá né, acho que já é meio batida. E como foi um jogo num ambiente um pouco mais competitivo, eles ambos erraram bastante coisa. Peguei aqui um vídeo de jogos mais casuais deles, vamo ver como é que vai ser. O vídeo tem 20 minutos, vou tentar não transformar esses 20 minutos em 2 horas. Jhk atrasado. Atrasar os jumpings contra a Makota é importante pra evitar o parry de anti-aérea em Karakusa. Crote de Kalipe. Ah, chora. O que acontece? Um tiro no Korn. De novo, Crote de Kalipe. Interessante que o Kuni fez Karatron, né? Outro Karatron. Tentou Karatron, respondeu com... Com o parry jump. Ó, parry pra frente, parry jump. De novo, Crote de Kalipe. Ah, agora trocou pro Crote HP. Engraçado que ele... Derrubou aqui e resolveu sair do corner. Ah, ok. Isso aqui foi um backstap bem legal, né? Ele tava fora do posicionamento letal, fez um backstap pra conseguir o posicionamento. Normalmente a gente faz essa mudança no posicionamento com o dash, né? Não com o backstap, mas ele foi lá e... E conseguiu, porque é o Tominaga, né? Tominaga. Fazendo o joguinho dele de ficar trocando de lado, né? Ficar usando pela tela. Pouques, né? Cortou o dash. Isso aqui é uma coisa que eu falo muito com o Sean, né? Você teve o dash cortado, você ainda tá num... Num mix-up aqui, né? Ó, por exemplo, o Kune recuou. Isso significa que se o Tominaga tivesse feito outro dash defensivo, eu teria entrado. Se o Kune tivesse continuado apertando o botão, então perde o defensivo. Esse tipo de coisa. Botões, botões, né? Mais um jump. Olha como é que os jumps dele são do neutro, né? Ó, eles tão aqui trocando o botão, ele se aproxima, ele aperta o botão, ele aperta o botão. Ele se aproxima de novo, e aí ele pula. Isso foi um jump-in do neutro. Foi um jump-in que não foi telegrafado com nada. Ele simplesmente tava ali no chão, apertando os botões, desviando a atenção do Kune, e aí ele resolveu pular. E por consequência disso, o jump-in foi pelo menos defendido. O que vai dar pra ele um mix-up. Se vocês pulam sempre depois de conseguirem algo, ou seja, um jump-in ofensivo. Ou se vocês sempre pulam depois que levam algo, ou seja, um jump-in defensivo. Então, as coisas começam a ficar mais previsíveis, né? Ah, o Tsurugi em Ford MP. Ó, em back-step, Ford HP, né? Interessante. Bem legal pegando aí o Crote MK do Kune pra tirar um dash. Um dash Hadouk. Agora ele pulou, né? De novo foi do neutro, né? Eles estavam aqui, ó, trocando botão. Foi mais cedo do que da última vez. Na última vez ele demorou um pouquinho, agora foi mais cedo. Mas quando tava pronto, acontece. Ele faz os parries aéreos lá no topo, né? Porque ele sempre atrasa, quando ele vai fazer o jump-in atrasado, ele sempre... Protege o topo do pulo com o air-parry. Justamente pra fazer isso. Ah, chore. Ok. Ah, ele tomou. Na Giga, né? Ok. É, o problema, né? De ficar encurralado contra o Hill. Dash Stand LP, né? Bem afastadinha. Mas... Vamos ver ele fazer. Encrote MK. Errou o cor. Interessante. Que punho tentou depois disso. Engraçado, ele tentou... Ah, ele até tentou... Não sei por que ele não conseguiu esse pé. Nossa! Boa! É, esse X Surugi foi meio esquisito. Ó, voltou pro Neutro. Ó, um dash do Neutro. Crote MK, crote MK, backstep. Ó, legal. Backstep, dash, throw. Cássico. Ah, levou o parry. Não. Deu mole. Se esse tipo de situação acontecer com vocês, ó. Se vocês... Estiverem lidando com o Rador, denginho assim no meio da tela. Volta. É... Defendam o Rador. Não dão parry não. Porque se vocês defenderem, vocês vão tirar proveito do pushback do Rador. Que vai afastar vocês. E aí vocês vão poder defender... Vocês vão poder dar parry mais fácil no level 3. Se... O... O Rio quiser que... Não haja pushback nesse Rador, ele vai ter que soltar o denginho no level 2. O level 2 vai dar menos stun. A não ser que o cara seja muito foda e consiga um cune denginho. Mas isso é muito difícil. Aí ele vai conseguir o level 3 sem o pushback. Ó, mas aí, por exemplo. Ele poderia ter... Ele poderia ter... Não levado isso. Então vamos lá, vamos ver esse aqui de novo. Agora o... Tentou o... O jogo, né? O jogo de ficar trocando de lá, blá blá blá. Dash. Tentou de novo, dash. É, tomou. Mas é, esse joguinho do... Do terminar, é importante. É que agora tá meio... Tá perdido o jogo, né? Tá perdido o jogo, faiu pê. Ok. Olha, de novo, foi um jump do neutro, né? E primeiro se afasta pra far range, né? Ele gosta de jogar essa range, aí ele pula. Consegui um JMK adiantado. Em Stand MP, a vantagem... Ô, tomou o pé defensivo, nice. Grappa. Ele gosta também de fazer uns techs em Raya-T. Eu imagino porque... É, porque é muito comum o tech aqui em... Em outro dash. Então ele varia com Ford HP, com Raya-T, mas isso aqui é... Um pouquinho arriscado, né? Ó, Stand MP de novo, só que em vez de Stand MP em Ford MP, que levou o pé defensivo alto. Ele troca pro Crote HP. Aí, pegou o cunha ali. Deve ter tentado um pé de alto. Não sei porque ele tá parado ali. Olha, o Tato ganhando carácter. Outro... Pegou. É, o Stand HP... Ele tentou atrasar o Stand HP, não conseguiu pegar o Guard Jump. Ó, Guard. Já não conseguiu pegar o Guard Jump. Pegou o Guard Jump, mas não pegou direito, né? Deveria manter o Hill no chão. Ele confirma e não faz o... Tentou o X-Raya-T, não funcionou. Aí, levantar é... Cortou. Mas... Isso normal é muito chato de idade de Hill. Ah, tomou o Jump-in. Olha, a Barea. Boa. Tentou abrir o Round com o Dash atrasado. Ele esperou, viu ali o If. Mas foi um If em Crote MP. Provavelmente pra tirar o Dash ofensivo. O Dash mesmo. Ó, cortou o Dash. Já fez o Throw. Ok, Walk Back. É, pegou o Wake Up Throw do Tominaga. Tominaga assistiu no Wake Up Throw. Agora foi um Kune Denjin. Foi level 3. Aí é foda mesmo. Aí... Aí... Aí é brabo. Aí é difícil mesmo. Mas a maioria dos jogadores de Hill, eu incluso, não vai conseguir o Kune Denjin. Isso significa que... Melhor esperar aqui o Push Back. E depois dar 3 Peres. Porque o Push Back vai te afastar pra caralho. Aí você vai poder dar os 3 Peres. Tranquilo. Sossegado. Se o Hill for soltar aqui, geralmente vai ser level 2. Porque é muito difícil conseguir esse match aqui de level 3. Só o Kune mesmo, consegue essa porcaria. Eu consegui algumas poucas vezes na vida. Felipe. O XMK. Ó. Aquele jump de novo da Farrand. Ele gosta. Ele varia isso com o Tsurugi, né? Pra não tomar esse Peres. Ele varia isso com o Double Dash. Ele varia isso voltando pra perto com o Dash. Ele varia isso com o XRT. Ó, tomou Peres. Mas ó, isso aí é a única coisa que o Hill vai fazer. Acortou. Agora ele trocou pro Tsurugi, viu? Justamente pra não tomar esse Peres. E... Por que que o Kune defendeu? Ó, o Kune tentou... O Kune deve ter tentado... Ó, o Kune tentou Peres no JMK. E trocou pro Guard. Quando viu que veio o Tsurugi. Então isso aqui foi um Peres Guard. Pelo menos o Tuminaka vai ganhar um Mix Up. Tentou um Head Jump. Com um... Com um X Tsurugi. Não deu certo. Ok, pegou o Dash. Mais um Jump. De novo o Tsurugi, né? Porque o Tsurugi é a resposta contra o oponente que tá fazendo Peres. Gente aéreo. Simplesmente isso. Pegou? Pegou o quê aqui? Pegou o Backstap? Ó, ele tentou o Backstap. Deu uma atrasadinha. Pegou... Pegou, mas ele não conseguiu confirmar. Ó, espera. Uh, bom Dash Under. Ó, ele espera, ó. Tô jogando neutro. O Sean reclama que ele não consegue oportunidade de Dash Under. Mas é porque... Você tá sempre... Ele tá sempre atacando. Não tá esperando. Você tem que ter o neutro. Tem que ter esses momentos em que você para. Você pode avançar, pode não avançar. Ó, pegou. Muito bom. Tá morto. Morreu. Vou até pular, senão... Perdi o tempo. Mais um. Backstap. Volta. Vai pra farrende. Da farrende e pula. Só que ele já... Já fez isso algumas vezes, né? Ó. Apesar da... Apesar da... Do... Do avanço... Relativamente previsível. Porque o Backstap meio que tá telegrafando. Mas ainda é um Jumping do neutro. Ele não tava em vantagem, não tava em desvantagem. Ele simplesmente se moveu pra trás com o Backstap. Isso aqui ainda é um Jumping do neutro. E... O uso do Tsurugi pra... Garantir o Boakistan, né? O oponente não vai parar de dar parry. Olha, ele recuou o Backstap. Tá respeitando. Agora eu trocou pro Shory. O Shory cobre as duas coisas. Jumping atrasado de novo. Pra não tomar o parry. Parry de antecedência. Caraca. Nice. O Crote MK, ele é o melhor normal da... Da Makoto no chão, na minha opinião. E é por causa de... Putarias que nem essa daqui. Entendeu? Então o Tominag, ele aperta esse botão. Consegue o Wifi Punish. Ele pesca parry. Ele baita muito o ataque do inimigo com o Crote MK. E... Usa outras ferramentas após ele pra driblar, seja lá o que o cara tá fazendo. Então agora ele viu o Wifi e pegou o Wifi Punish. Muito, muito bom. O Crote MK, dash. Pegou. E dá pra ver que o Kuni tentou... Que ele tentou parry. Olha. Ele tentou parry defensivo depois do Crote MK. Ele é pego se tivesse vindo algo como o Crote MK e a XNMP. Mas não. Caracos, né? Como é que você vai ter? É, o Shory cortou. Mas foi legal porque... O último Shory fraco, sim, que pegou aqui, o Kuni tinha feito Tatsu de cross-up, né? Então trocou pra troca. Nice. Olha isso. Esse double dash passou pelo Crote MK. É, o Tominaga dormiu ali. Nice. Vocês viram o delay? Ó, o Crote MK, ele espera. Espera. Esse Faram MK deveria tirar um dash ofensivo imediato. Aí ele vem com o dash. Ai, deu mole aqui. Fecho com o parry aqui desnecessário. Ou errou o cancel do recorrer do dash. Não fez o quick stand. É bom variar aqui o quick stand pra atrapalhar o setup de errador. Facilitou o parry. Nice. Morreu. Nossa, ele fez. Podia ter, mano. Podia ter... Uau! Vamos ver se esse stand MP aqui pegou o guard jump. O stand RK aqui é bom pra dar uma fachadinha na Makoto, né? Vamos ver se pegou o guard jump. Pegou. Pegou o guard jump. Esse é um stand MP perfeitamente atrasado. É muito mais fácil usar o stand MP pra pegar o guard jump do que o stand HP. Mas é possível. Pegou o guard jump. E ainda assim o Kuni pulou no desespero, no pânico. Ele tentou um Crote MP depois. Ok, tudo bem. Ó, de novo. Eu jogo no neutro, ó. Ele tá posicionado. Nem sempre ele avança. Apesar dele avançar muito, ó. Ele fez um... Ele fez... Ó, ó, ó. Volto. Eu não tinha nem notado isso. Mas, ó. Ele tá aqui na far range. Dá o dash Crote LP. E continua ali. Ele não segue com o segundo dash. Então, ele usou esse dash aqui pra... Voltava aqui pra... Pra mais ou menos a mid range, né? Ele tá um pouquinho fora da mid range. Mas, é. Ele não sempre usa esse dash aqui pra ir com o double dash. Ele nem sempre lá de trás vem com o Tsuruga. Ele nem sempre vem com o XRT. Então, ele aqui com a Atmica, ele esperou. O oponente tentou pular. Ele fez um pair intro. Esperou, ó. Muito paciente. Crote LK, Crote MK. Se ir reposicionando. O Kune tendo que avançar. Tentou um air to air. Ok. Tudo bem. O round não tá perdido. XRT. Ok. Agora tá começando a ficar um pouco preocupante. Ó, de novo. Crote MK atrapalhando aqui o setup do... Setup do Denjin. Ó, ele tentou. O Crote MK não funcionou. Pegou o trip guard. Vamos voltar aqui rapidinho pra ver isso. Foi bem legal. Papá. Ele apertou o Crote MK de abarelo. O Crote MK é um ótimo abarelo também, né? Principalmente dessas distâncias. De mais de perto, o Tominaga gosta mais do Crote LK. De mais longe, assim, o Crote MK é bom. Ó, afastou. Aí ele tentou o Crote MP de novo, né? Pra pegar. Só que o Crote MP, ele leva o Wif Panish com mais facilidade. Então o Cune consegue ir o Crote MK. Mas o que ele deveria ter feito era uma sweep, né? Ó, ele saiu prevendo o pulo. Não foi boa. Não é legal sair pulando desse jeito. Volta aqui. Volta aqui, então. Backstep. Dash agora, ó. Da última vez ele tinha feito backstep jump, né? Abrindo round com isso. Ó, venceu. Ele saiu pulando. Nice pair. Então, como é que aconteceu aqui? Ele pulou pra trás e caiu com o pair, né? Ah, não. Ele viu o dash. Ele viu o dash. Volta. Ele viu o dash aqui. Dessa distância aqui, só tem low mesmo pro Rio fazer praticamente. Pescou o pair, mas... Não conseguiu uma punch. O que dá a entender que esse pair aqui foi mais um... Um buffer ali que ele fez ali antes de fazer o Crote MK. Só por segurança, né? Não foi uma... Não realmente foi pra pegar alguma coisa. Muito bem. Tentou o Crote HP, foi cortado pro abaré. GMP, ó. Voltou pro neutro. Agora tentou o jump. Não veio nada. Pulando. JMK. Puta, normal, bom. Uh! Volta. O que 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 eu vi aqui? Ó, ele pulou. Já aterrissou e fez o... Fez o X-Surug. Não caiu com caracos, né? O X-Surug também, de vez em quando é difícil de fazer quick-stand. Então ele aproveita e faz aquele side switch pra dar um... Pra dar o setup letal dele. Parry. Uh! Deu mole. Ele poderia ter matado. Aqui o caracos é punish. É... É punish. É um X-Surug aqui, de novo, estranho. Mas a gente vê que ele faz esses dash X-Surug pra pegar alguma coisa no chão. Imagino, sei lá. Pulou. Vai trocar de dar um. O que 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 vai fazer? Ah, levou o troll. Acontece. J-M-K, levou um... Levou o pé de gente aéreo, ok? Porque realmente o Kuni tá fazendo o... O... Pedigar de gente aéreo. Tá perdido, não. Ó, outro. Ah, ele achou que ia vir alguma coisa, né? É, agora já. Pera um round. Crot-M-K, Crot-M-K. Crot-L-K. Backstep. Espera. Ó, jogando nele. Esperando, paciente. Tentou o Ford-HP pra ganhar do... Dos botãozinhos do Rio. O Ford-HP é muito bom, mas foi cortado. Tudo bem. Corte, bobo. Eu vou ver com o dash. Hum, não alcançou. Tudo bem. Crot-L-K de gente aéreo. Crot-M-K. Tentou dash, ó. Ó, foi cortado. Agora ele imediatamente responde com o Crot-M-K aí. Ó, ele pegou esse caracosa porque ele fez o joguinho do... O jogo que eu falei, ó. Ele tentou o dash. O dash do neutro. Importante, né? Ó, eles tão ali no neutro. Tentou... Ó. Ó, Crot-M-K. Espera um pouquinho. Fez o dash. Foi cortado. Respondeu com o abaré. E aí do abaré ele já puxou o caracosa. Então, ele tava na desvantagem de ter o dash cortado. Mas como não foi um corte muito prejudicial. Ele já puxou a defesa. Foi essa defesa. Uh, pegou. Is dead. Is dead. Tão bom, caracosa. Tão boa defesa. Crot-M-K. Vertical. Olha, é um pouco tão bom. Esperou. Crot-M-P. Tentou dar, ó. De novo, ele respondeu com o abaré aqui. Por causa de um dash que foi cortado, né? Olha, recouca o backstep. Avançou com o dash. Foi cortado pela abaré. Responde com o stand-M-P. Espera. Crot-M-P. Tenta o jump-in ofensivo, né? Porque esse jump-in foi ofensivo. Ele fez o crot-M-P. Esperou que o Ryu fosse, por exemplo, apertar um botão pra tirar um dash ofensivo. Ou seja, o jump-in dele passaria por cima. Mas o maluco do Kuni veio com um dash defensivo. Punição. Isso. O Lucky também era muito bom de punir meus statuses. Meus statuses assim. Com um X-RT reverso. Com um X-RT reverso. Leu o backstep. Puxou o dash ofensivo com o caracosa. Gestor, gestor. Volta. Vamos ver se tem o MP de novo. Pegou o guard jump de novo. Volta. Vamos ver se aqui, ó. Ó. Ó o guard. E jump. Pegou o jump. Ah, mas ele errou o link. Ah, eu outro errou o combo. A barra de crot-LK. Gestor. Tem o MP vencendo o guard jump. Importante. Crot-M-K. Um backstep. Por quê? Porque esse crot-M-K. Ele é muito, muito bom. O recovery dele é minúsculo. Então ele tem... O Tominaga, ele é cheio de estratégias com o crot-M-K no neutro. Ele gosta do crot-M-K em crot-M-P. Pra pegar uma tentativa de whiff e punish. Mas ele não tem só isso. Ele tem também o backstep. Imagina que o Ryu reaja a esse crot-M-K esperando um crot-M-P, por exemplo. Tente uma sweep. Aí ele... Escapa. E também escapa do dash throw, né? Porque aqui, ó. O Kuni... Aquele jogo que eu te falei. Que eu falei pro Sean. De fazer dash de whiff e punish. Todos os personagens do jogo podem fazer. Não é só o Makoto. Então o Kuni vê o crot-M-K. Tenta dash. Só que o whiff em backstep do Tominaga faz o dash throw do Ryu. E o whiff a... Neutral Game Sun. Opa. Vamos ver isso aqui. Ó. Esse extend-L-K aqui foi... Foi de midi. Já pegou. Nice. Ó, backstep. Levou o Perry, mas essa distância do Ryu não faz nada. Crot-M-K tirou o dash. Fez com o Perry ofensivo. Ah. Nice. Ok. Perry, caraca. Recua. Lembro do... O Sean falou. Acho que foi hoje, né? Ah, nessa situação aqui eu... Hoje ou ontem. Nessa situação aqui eu teria avançado. Porque eu tô fechando o stun. Tominaga recuou. Ele tá full life. O oponente tá com o pé na cova, quase stunado, encurralado. Com troll. Agora avançou com o dash. Atrasado. O Kuni... Tentou... O jump. Tentou o jump de novo do dash. Volta pro... Ah, o anti-cross-up. Se você não faz dash troll do neutro, você não vai conseguir essas situações. Porque o oponente tem que fugir do dash troll pra você ter aqui o anti-cross-up. Nice. Boa. Deu pra caralho. Tanta coisa do neutro que a gente vê, né? Backstep. Ó, a gente já viu aqui... Dash. Já viu... High jump. Mas ele voltou com o forward MP. Ele voltou com o forward MP. Viu o crowd MK. Cara. Olha que... Olha que... Foda. A gente tá vendo aqui uma... Total inversão... Da estratégia. Agora é o Kuni fazendo exatamente o jogo que o Tominaga faz com o crowd MK. O Kuni faz o crowd MK. O Tominaga agora é quem vê o botão e vai tentar o dash with punch. Mas ele faz with backstep. E volta com o dash. Triple dash. Ele entrou. Olha que o back cara entrou. Ó. Pegou o guard jump com o JHP, né? Tá. Então parece até um parry jump. Punível. Nice. Confirme. Volta aqui. Volta aqui. Crowd LK. Defendido. O clássico setup de dash throw. Então vamos apertar uma barê pra impedir o dash throw. Crowd MP atrasado. Reage ao botão do Ryu e Puni. Errou. Ah, o Tati Scrozzard pegou. Na GT. Na GT. Uh, boa. Fica porra. Opa, como é que ele pegou isso? Ah, é parry defensivo. E de novo na situação do dash, né? O dash foi cortado. Ó, ele tentou dash. Ele tentou dash. Foi cortado. Instantaneamente ele reconhece a situação de desvantagem. Vai se defender. Como ele vai se defender? Com parry defensivo. Pega block string. Aí você quer me falar que não pode fazer dash? Porque não, se eu levar e fazer dash, aí eu vou tropeçar num botão e aí já era. Não, não é já era. São apenas alguns poucos casos em que o corte no dash da Makoto vai levar pra prejuízo grande. Precisa da dash. Volta pra cá. Mais brincadeiras aqui com os whiffs, né? Ó, de take. Foi a mesma coisa, né? O whiff, foi um whiff backstap. Não conseguiu confirmar. Agora um jumpinho ofensivo. Pra passar por cima dos botões do rio. Ah, mas não deu certo. Bom, bom, dash. Não deu. Aí agora complicou. Tirou, tirou. Ó, esperou, ó. Faramik, Faramik aqui do rio pra tirar o dash ofensivo. Ele só esperou. Vê o pulo. Dash under. Ah, boa. Backthrow. Nossa, que medo, hein? Morreu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é isso, o que é isso? Os dois fizeram o whiff backstap. Uh! Whiff. Backstap. Reage ao pulo. Tenta... Boa. O Kuni é muito bom de fazer isso. Ele tenta o par aqui. Ele tenta o par aqui. Volta. Vê que o Tominaga fez um jump vertical ofensivo. Puxa um anti-air de backup. Em Hadouken. Aí ele vai tentar um X Hadouken e depois pegar. Ó, de novo o Tsurugi garantindo o blockstamp, né? Ó. Perde Antae no timing do... Perde Antae aqui no timing do JMK. Aí ele volta a defender. Tsurugi defendido. Tsurugi atrasado, né? Defendido. Por que atrasado? Porque se fosse adiantado no timing do JMK, ele teria levado o mesmo parry. E agora vai ter blockstamp. Fez o Crot ele cair em backstap. Ó. Tentou o dash de novo. Foi cortado. Esperou. Tentou reagir ao cross-up com o jump back. Que é um... Antiaéreo comum, né? Contra... Contra cross-ups. Ele tenta pular pra trás com o parry aqui. Só que ele errou. Tudo bem. Tentando o joguinho de... De side switch. Crot ele cai em... X-Tsurugi. Um clássico. Pegou. O Kuni errou, né? Porque aqui dá pra você... Ó. O Kuni tentou o Crot-Tech. E... Ainda tomou. Mas dá pra... Dá pra não só defender, como dá pra... Dá pra punir. Dá pra dar perda. Morreu. Não, cara. De novo, ó. Caracos aqui... É, até stand HP. Eu acho que... É, acho que esse... Ford HP aqui era pra ser um stand HP. Backstap, backstap, backstap. Destro. Do neutro. Pegou de novo. Crot. Ó, que legal, ó. Ele recuou aqui. Esperou um... Baitou alguma coisa. Finalmente o Crot-Miká atrasado mesmo. Ó, e de novo... O Dash-Under, né? O Crot-Miká voltou pro neutro. Ele faz o backstap. O backstap deixa ele ali na range de... De anti-air mesmo. Ele veio pro... Faz o Dash-Under. Pegou. Mais um dos caras aí. Ó, ainda tem isso, né? O Tsurugi... Tem muito bom alcance. Só não pode uifar, né? O Tomi... O... O Niasho que ia uifar. Pra tu ver como é que é, né? Mas não. Tominaga acerta o Tsurugi atrasado. HK Tsurugi, né? Só que ele não fez o... O side-switch. Poderia ter feito. Stand LK pra se afastar de novo, né? Aí ele errou a punch. Isso aí era pra ser um hater reverso. Air to air. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Esse negócio de ter medo de dar Dash é foda, cara. Dash é tão crucial pro... Pro jogo da bicha e... Sean com medo de dar Dash. Porque eu não vou ser cortado. Porra. E foi um Dash ligeiramente atrasado, né? Ó, conseguiu defender. Puniu. Aí poderia ter feito outro. Ok, cortado. Vamos ver o que ele vai fazer no... Nossa! Crotch HP. Close HP. Vamos ver o que ele vai fazer. Leap defensivo. Pescou parry. Crotch MK de weak. Isso que eu falo, cara. O Crotch... Isso aqui não seria possível se ele tivesse feito Crotch MP. Por isso que o normal principal da Makoto é o Crotch MK no neutro. Porque o Crotch MK permite esses mais games ridículos. Crotch MP não. Não importa se o Crotch MP levar pra Rai-A-T. Se fosse o Crotch MP aqui, o Crotch MP tem um recovery e reagiu. Levaria essa whiff punish. Mas como é o Crotch MK, ele faz whiff parry. E agora ele usa o Crotch MP pra punish. Levou o cara troll defensivo. Tentou pescar parry, levou o troll. Crotch LK. Vamos ver o que vai fazer. Ó. Olha que legal, cara. Como é que eles estão sempre jogando esses mais games. Pegou. Então o Crotch LK, defensivo, né? Roubou o turno. Ó. O que o Kuni queria aqui? O Kuni queria pegar o dash e fazer taço e fazer derramar do dengin. Mas o Tominaga faz o backstep. Ele poderia, dessa distância aqui, ele poderia até ter pescado parry. Ele poderia ter feito o dash atrasado. Possível que eu acho que o dash atrasado teria mantido ele em blockstop. Mas aqui ele fez backstep e dash troll. Pegou. Jump vertical tirando guard jump. Também é uma forma de tirar o guard jump. Nem tudo é extend MP. Por que que nem tudo é extend MP? Porque o extend MP não vai levar parry, né? Não avanço. Ó. Ele tentou avanço atrasado de novo. Ó. Ele recua um pouquinho. Aí depois ele tenta alguma coisa. Conseguiu tomar um Crotch HP radou. Ah. Radou dengin. Devil 3 ainda. Desgraçado. Mas não precisar disso, cara. Ó. Porra. Ele tava numa vantagem legal aqui, cara. Não precisava. Depois desse reset aqui, ó. Mas não... Ele poderia ter simplesmente mantido ali o corner. Ele foi na gula. Não precisava. Eu também não precisava avançar. Eu também não precisava avançar. Crotch MK backstep. Esperando. O que que ele gosta de fazer aqui? Ele gosta de fazer o double dash. Ele gosta de fazer o high jump. Ele gosta de voltar pra frente com um só dash. E voltar ali pra mid range. Ó. Ele veio com jump. O jump deixou ele na mid range. Ele pula de novo. Levou o parry no sweep. Porque o entra-e do Kuni é o perigard. Volta com o forward MP. Tenta o forward HP. Não funciona. É que você já tem do outro lado da tela. Também é uma opção. Só que não é uma opção pra usar o tempo todo, né? Crotch LK defendido. Bem de longe, né? Porque ele tá com bastante medo ali do... E foi atrasado, tá? Esse Crotch LK aqui também pegaria card jump. Foi atrasado. Backstep. Vê o whiff. Dash troll. Crotch LK em dash troll de whiff punish. Ele recua. Com backstep. Ele poderia já ter feito aquilo. Ele não reagiu. Mas a sweep ele vai reagir. Essa sweep também foi bem ruim, né? Queen. Uh! Ah, ele errou. Nice. Ó, de novo. De novo. Parece que o posicionamento da Makoto não é bom. Mas ele usa movimentação pra deixar ele num posicionamento bom. Aí o que que acontece? Ele consegue o caracosa de... Antaia. De um backstep. Ok. Isso aqui também é interessante. É bom lembrar que o Double Hayaté e tal é bacana aqui. Mas o ideal é fazer um resetinho. Esse reset do Stand HP em Hayaté. Quem gosta é o Memória. Geralmente o reset aqui do Tominaga é o Crotch HK. Mas os dois servem. Tentou o Caracaracosa. Que também é um setup aí nessa situação. Levou o Abaré. Posso HP. Chore-o. Uxá. Acho que acabou de hoje. Tominaga com a vantagem maciça. Paciência. Paciência. Vê o pulo. Não conseguiu entrar. Poder HP. O problema é esse Kune encher nessa barra, né? Ok. Pegou. Crotch MK em backstep. Agora ele vai vir com o jump. Com o high jump, né? Tentou o Tsurugi, né? Tá tomando peri no JMK. Crotch MK. Tentou... Tentou outro jumpinho, mas o Kune fez o Antae com... Dash Under. Ó. De novo. Não precisava tomar esse level 3. Não foi Kune Denjin isso aqui. Defende. Ó. Não dê parry aqui. Se vocês derem parry aqui, o level 3 vai ser na cara de vocês. Aí vai ficar mais difícil de dar o parry. Defendam. Esperem o pushback. O que que é o Kune Denjin? O Kune Denjin é soltar um level 3 aqui, sem pushback. Isso aqui é difícil pra caralho. É muito, muito difícil. Não vai acontecer na maioria absurdo das vezes. O que que vai acontecer na maioria absurdo das vezes? Ou vai ser um level 2 aqui, que é menos preocupante. Ou o Hadouken vai sair, mas o Hadouken vai dar o pushback. Ó. Muito mais fácil de dar o parry aqui. Só que o Tominaga tentou pular. Jhp tirando o... O Antae pós-wiftthrow aqui. O Antae de backup. E... Tosanami. O Kumika. O Kroch Mika em... Pegou. Toda hora o Kune responde com o Fire MP, né? Com o Fire MK de abaré. Pra tirar um dash ofensivo. Mas o Tominaga tá mais preocupado em deixar essa barra de stun. Se não ela ia abaixar. Outro XRT do outro lado da T. O Kroch Mika em backstap. Não reage ao Fire MP. Opa. Volta aqui. Ele fez um dash under legal, né? O Kroch Mika. O Kroch Mika. O Kroch Mika. O Kroch Mika. O Kune tenta o jump. Ele faz backstap e depois dá tempo de dar o dash. Mas ele... Ô caraca. Era pra gente já ter ganho. O Kroch Mika. Olha. O Kune tentou o dash, né? No... No Wif. Tomou o Wif. O Wif botão. Que é bem parecido com o Wif botão que o Kune fez da última vez, né? Lá no início. Que ele começou o round com o Kroch LK em Kroch MP. O Kroch LK tiraria o dash imediato de abertura. E o Wif do Kroch LK em Kroch MP tiraria o dash atrasado. Que foi justamente o que aconteceu. Então aqui a gente tem um Wif botão. Kroch LK ele pulou pra trás. Ele não quer atacar. Ele quer voltar pro neutro. Quer esperar a barra abaixar. Operar em Kroch Mika. Ó. O Kroch Mika induz a tentativa de Wif Punish. Mas, cara. Não tem Wif Punish nesse normal. Esse normal é muito... É muito sacana o recovery dele. Tentou o JM Kana. Tomou o anti-aéreo. O anti-aéreo vai dar. Ó. Foi level 2. Mas agora o Kune não precisava do level 3. Porque o stun do Tominaga tava... Tava bem cheio. Então o level 2 já fecharia o stun. Aí é foda. Aí não precisa do Kune Denjin aqui. O level 2 já fecha o stun. Mas se a barra de stun do Tominaga não estivesse tão cheia. O level 2 não stunaria. E o level 3 ele seria mais fácil de... Da parry se ele esperasse o pushback do Hadouken. A menos... Que o Kune punhetasse muito hard aquele mancha ali. E saísse um Kune Denjin. Mas não faz skate 2, amigo? Não vai acontecer isso. Vamos lá. Mais uma. Vamos. Ó. Pulou com... O Ryu também... Também vai ter a mesma... Vai ter as mesmas coisas. Se ele quer o jumping atrasado. Ele vai proteger o topo do Pudu com o pé aéreo. Foi pro RZ com o JHP mesmo. Não faz sentido o RZ do JMP com... Se ele não vai levar pra RZ do JMP. Naguer. Sacou o Tsuari. Crouch RK de Jabaré. Pesca parry ofensivo. Parry guard. Parry guard. Ó. Ele pescou parry. Aparentemente foi um parry baixo. Que pegaria um Crouch MK. Só que o Faro MK ele vem num timing diferente. Então o Tominaga não consegue defender. Esse foi um parry guard. O que que eu vou ver aqui? Ele whiffou o Crouch MP. Essa sweep era pra pegar o Crouch MP. O Crouch MP ele é whiff punishable, né? Ele leva o whiff punish. Isso aqui tudo bem. Isso aqui toma. Ou seja, o Kune aqui ele errou. Agora o Crouch MK é foda, cara. Não tem whiff punish naquilo. Não tem. Dash Naguer. Sweep. Tentou o jump back. Eu vou chorar. Olha que Crouch Up nojento. Volta aqui. Como é que foi esse Chory? Olha aí. Como é que foi esse Crouch Up? Foi o Chory fraco de novo. Então ele dá dash. Faz o high jump. Pode ser Tatsu. Pode ser empty jump. Pode ser o JMK de Crouch Up. Nossa! É na combo. Ó. Foi level 2? 3, 4, 5. Foi level 2. Mas é porque a barra distância já tava cheia, né? Então foi um level 2. Mas aqui não tem o que fazer, né? Porque você vai ter que dar peril ali na hora. Vai ser muito difícil. Whiff throw. Whiff throw um botãozinho. Ó. O Ford HP ganhando do Crouch MP. Dá um daninho, cara. Machuca. Ó. Agora o Crouch MK perdendo pro Counter Polk. O que acontece? Ford HP de novo. Mais Counter Polk. Quem tá na vantagem é a Makoto. Olha isso, cara. Uh. Boa. O Tsurugi do jump vertical ganhando do... O Stand KK do Rio, ele tem muitos poucos... Ele tem muito poucos usos. Mas um dos usos é tirar esses jumps verticais. Mas perde pro Tsurugi. Outro short. Pegou. Nice. Foi um level 3 atrasado? 6. Não, foi um level 4. Caralho, desgraçado. Machuca demais. Ó. O Tsurugi forçando o Blockstun, né? Não vai ter perigard. Vamos ver o mixup. Mas ele só defendeu. Respeitou com medo. Crouch MK, Backstap. X-RT. Backstap. Esperando. Crouch MK. Agora é complicadíssimo, né? O fogo menino. Crouch MK. With Backstap. Os dois fizeram o With Backstap, né? É, os dois fizeram o With Backstap. A dor. Ai, é meio arriscado, piada. Ah, ele tentou o jumping atrasado. Ó, ele tentou. Pra ganhar do Perry em caralho. Isso aí, errou. É difícil fazer mesmo. With Fall. Crouch MK. Vamos ver se isso induz. Dessa distância aqui, é muito provável que induz uma reação do Cunha. A sweep aí, ó. A sweep aí. Volta. Cara, esse normal, cara. Esse normal demente. Então, é isso aqui, né? Estamos tendo aqui, diante dos nossos olhos, uma aula de como usar o Crouch MK da Makoto. With. With Guard. Punição. Stand MP ganhando do Abaré, do Ryu. Volta. Pá. Ó. O Ryu tentou Crouch MK de Abaré, pra tirar um dash ofensivo. O Dominaga fez o Stand MP. Em Crouch LK. Agora um Crouch HP, um mesh ali de Crouch HP. With Fall Crouch MK. Pulou por cima. Tsurugi vai forçar o Block Stun. Dash, caracos. Caralho, que partida, hein, cara. O Dominaga tá jogando. Tá jogando. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ó, o Stand MP atrasado de novo pra pegar Guard Jump, ó. Só que ele errou o time. Ou ele errou o timing, ou o Kuni realmente só defendeu, respeitou. Nossa. Vai, tá achando. Não precisa... Não precisa... Eu sei lá, tá perdido. Mas o Kuni vai ficar querendo encher a barra. Aí o Dominaga vai ter que atacar. Aí, é foda. Isso aí é complicado. Olha aqui, que... Nossa, cara. Olha isso, ó. Crouch LK admite. Tá. Aí ele espera. Não foi Crouch LK, Crouch LK, Crouch LK, Crouch Mk. Ó. Ele dá os três Crouch LK. Ele espera o Abaré. Porque esse Abaré tiraria o Crouch Mk e o Ado Denjin. Então ele espera o Abaré. Aí depois ele faz o Crouch Mk e o Ado Denjin. E level 4. Ai. Ai. O Crouch LK em XRT. XRT. Ganhando do Abaré. Perdeu. Como que esse round deu errado pro Dominaga? Volta. Tava tudo sob o controle. O que aconteceu? Foi aqui, né? Tentou uma palhaçada. Não precisava disso. Aí tomou um troll. Foi um troll. Que merda Aí o bonecão Bonecão gostoso aí Ai cara Que delícia de boneco Vamos lá Whiff jump agora Whiffo pulou Tá no neutro, fez um jump no neutro O Kony fazendo Se afastando, ele não quer nem defender mais os jumpings Se afastando de novo Não quer defender Não quer tomar 10 caracos ali Tomou o Spanish, Crouch MP dando trade Pulou O que que houve aqui Ganhou do Antaer O que que ele vai fazer, Stand LP Por que o Stand LP ali? Quando a Makoto cai aqui muito colada Cara A opção defensiva Mais rápida que o oponente vai ter É o troll, então o troll é muito comum aqui Vai ganhar de tudo da Makoto Exceto duas coisas Uma delas é o Back Step E a outra é o Stand LP Ganhou do troll aqui Ganhou do troll Aí fez o Crouch de cá Esperou Fez com o Perry Ele fez com o Perry e Crouch de MP Tirou o pulo Ó Nice, Punish E o Caracaragas agora pegando certinho Nice O jogo tá muito sob controle, Tominaga Não joga isso fora Não precisava disso Precisava disso Precisava disso Precisava disso Não faz isso Puta que pariu, Tominaga Vai tomar no cu Não precisava disso Não precisava disso Volta Não precisava disso Não precisava Recuava Mantia o Corne Control Não precisava Ele tentou o Stand LP atrasado Mas, cara, o golpe atrasado Tira o Gajamba Não tira o Gas Parry A janela de Perry É grande o suficiente Pra pegar Pegar isso aqui Seja de Meet Seja de Seja com Com delay Não precisava disso Defendeu o Close MP O que que ele tentou aqui? Acho que ele tentou Tentou pular Tentou pular Nem pra Nem pra pescar um pé defensivo Aí fez o Abaré Beleza Desviou ali do Crouch de MK Mas aí tomou o outro Aí guessou errado Ah E é pica, né, cara E complexo Não precisava daquilo Por causa de um Meet É o tipo de Spong Que eu via dando no Luck Quantas Quantas partidas O Luck já perdia Partidas ganha Ele perdia Pro meu Rio Por causa disso Então vamos lá Crouch MP Crouch MP do Neutro Não é tão legal É mais uma coisa assim Pra pegar um Dash Pra pegar um botão De golpe colocado Só pra pegar Dash Mas ele também É um bom golpe ofensivo Mas, cara O jogador de Makoto Tem que aprender a usar o Crouch MK No Neutro Backstep Crouch MK Ó, ele Não tem XRT aqui Mas ele tem o Double Dash Ele tem o Dash Ele tem o Jumping Mas veio pelo A Não alcançou Fort HP Agora sim pegou um Dash Só que não confirmou Trade Opa, vamos ver Esse Trade aqui Deu um Trade Vamos ver como é que Os dois reagem Os dois fizeram a Barret Só que a Barret Do Cunha Foi mais rápido Backstep defensivo Em Crouch MP Se o Cunha Depois desse Crouch Ele tenta um Walk Forward De cara Troll Desch Troll Esse Backstep Crouch MP Pega Boa reação Reagiu Pegou o Air to Air Backstep Caraca Esse normal Cara Que normal Que normal Então de novo Aqui Ele recua Não quer estar tão perto Faz o If Defende A tentativa de With Punish Porque a Sweep É a principal With Punish do Rio O Cunha Tenta With Punish Ele defende A Sweep E pune com Re a T E outra coisa Sean não pune Sweep com Re a T Sean defende Sweep E faz Dash Não é A punição Da Sweep É essa É Re a T De novo O Cunha Com a Barea De Crouch MK Tentando pegar O Dash ofensivo O Tominaga Faz o Stand De MP De novo Ele errou com o filme Mas foi exatamente A mesma sequência Da última vez Agora pegou Então Agora Depois de 17 minutos E 21 segundos Depois de O que? Umas 6 7 partidas Aconteceu De um Dash Do Tominaga Dentre os Diversos Dash Sejam ofensivos Neutros Dos defensivos Aconteceu Agora De ele levar Uma Panis Pesada no Dash Acontece Não pode ficar sem Dash Vai ficar sem Porra Não existe isso Sacanagem Aí Tomou Nossa Ele ainda conseguiu Tomou A idiotice Mas ali Ele deu mole Porra Isso aqui não pode acontecer Ele Não esperava É porque O que que acontece O Kuni tem feito Tanta Gakata Isso aqui Para trocar de lado Que o Tominaga Está acostumado A esperar Para punir Com um Rater De Crosscut De side switch Reverso Mas aí Ótimo O Kuni Tenta se aproximar O Tectron O Tectron O Tuminaga Pode voltar Com o Dash Pode Ele também pode fazer O Rater Como a gente viu ele fazer Mas é meio Farofit Tem o Ford HP Tem o Dash Atrasado Tem o Jumping Tem várias opções Vamos ver o que que vai acontecer Ele espera um tiquinho E faz o Dash E passa pelo recovery Do Crot O cara joga Pra caralho É Só que agora não Não Mas tudo bem No meio da No meio da tela Caralho Não acredito Tuminaga Puta que pariu Joga mal pra caralho Tuminaga Então Radogin Jotamika Ó Pulando Do outro lado da tela Nem tudo é XRT Do outro lado da tela Crotamika Crotamika Agora um Whiff Jumping Tsurugi Pra forçar o guard Forçou o guard Tentou um Crotamip Ligeiramente atrasado Mas perdeu Pra bare Ai Uh Olha que legal Olha que legal Esse Dash Ó Recuou né Ó Olha que legal Ele tá no neutro Ele ameaça com o Hayakan Ó Ele vem andando Ó Andando Calmamente Ele se reposiciona Com o Walkfold Walkfold Walkback Ou de Damakota Não são inúteis Ela tem outras ferramentas De se reposicionar Mas ela pode usar o Walk Ele entrou na range Com o Walk Esperou E fez o Dash Ó Bom Tech Do Kuni Um If Tech Ele né Ele Whiffou E ainda conseguiu o Tech E ó Ele tentou o Dash De novo Agora o Max Vai ter do outro lado Da tela Então Ele precisava né Ele precisava Do Comeback E ele fez na situação Que eu falei pro Sean né Ó Aqui Colado desse jeito Até que Fazer troll É uma opção É uma opção pro Ryu E o E o E o Puni tentou o Perry Aqui até que é uma opção Então É Não funcionou mas Matou com o Hadouken E aí E aí É isso Que aula hein Caralho Que aula E aí E aí O que é isso?